Eu sei o que eu passei Cheguei pra cu de burro hoje querer roncar Parceira tela novamente sem precisar roubar Nós é o trampo, não é a panela, cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk aonde merece ritar É melhor cês tomar drama só pra não vomitar Hoje nós mijamos a cara da mídia porque ela depende de nós pra lucrar Vento pingando meu sal da mentão Atualiza o show pra 200k Líder a sataí Nós memo a cara do problema, os quatro é meu talento A filha do deputado da boca e o peito big Final do baile e ela assume o gol Eu sei o que eu passei Cheguei pra cu de burro hoje querer roncar Parceira tela novamente sem precisar roubar Nós é o trampo, não é a panela, cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk aonde merece ritar É melhor cês tomar drama só pra não vomitar Hoje nós mijamos a cara da mídia porque ela depende de nós pra lucrar Vento pingando meu sal da mentão Atualiza o show pra 200k Líder a sataí Nós memo a cara do problema, os quatro é meu talento A filha do deputado da boca e o peito big Final do baile e ela assume o gol Eu sei o que eu passei Cheguei pra cu de burro hoje querer roncar Parceira tela novamente sem precisar roubar Nós é o trampo, não é a panela, cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk aonde merece ritar É melhor cês tomar drama só pra não vomitar Hoje nós mijamos a cara da mídia porque ela depende de nós pra lucrar Vento pingando meu sal da mentão Atualiza o show pra 200k Líder a sataí Nós memo a cara do problema, os quatro é meu talento A filha do deputado da boca e o peito big Final do baile e ela assume o gol Sous-titrage Sociedotep Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto